Sete passos para cuidar da sua saúde com o Tiago. Namastê! Então assim, existe uma frase New Age muito famosa que é O corpo tem a sua inteligência, você tem que seguir a sua inteligência. Suas células sabem o que elas precisam. Isso proibido também é verdade. Porém, toxina na Ayurveda é definida como aquilo que não foi apropriadamente digerido pelo teu sistema. E ficou emporcalhando e emburrecendo a sua inteligência celular. Vamos chamar isso de ama. Certo? Então nesse primeiro ato do Ayurveda nós temos o super-herói, o Agni. Ok? O Agni. A-G-N-I. Nós temos a mocinha super-desejada que é o Odis. A Odis, no caso, seria para ser feminino, teria que ser. Ainda que seja masculino, aqui a gente vai botar como feminino. Odis é, ao mesmo tempo, capacidade de resposta imunológica, mais felicidade, bem-estar. Ok? Então o Proioveda, quando o teu sistema digere bem, engera imunidade e mais felicidade. Por isso que Proioveda, tristeza, depressão, saco cheio da vida, tudo vem a partir de um Agni não capaz de gerar Odis. Então, Proioveda, beleza e felicidade são resultados de uma digestão bem-feita. Como o próprio livro, Digestão Perfeita, um dos livros com o melhor nome ayurvédico que tem. A ideia do Ayurveda é que no momento em que você foca o processo digestivo de tudo que entra dentro de você, inclusive a nossa conversa aqui, inclusive o que você tem que fazer lá fora quando terminar isso daqui, inclusive o que você vai comer de noite, etc. Todas as coisas que entram através dos seus sentidos precisam ser digeridas, inclusive as coisas que voltam à sua mente através da memória. Tudo isso precisa ser bem resolvido. O que é digestão? É que não está bem resolvido dentro de você. Aquela questão pode dar 20 anos no teu sistema te importunando. Ama é uma coisa que na perspectiva do Ayurveda, quando não é bem digerido esse material, é informa a ama. Ou seja, vem o caminho, vem o input, impressão sobre a mente. Vem a Agni, digerir isso, transformar aquilo em potencialmente você para que o teu sistema assimilize. Caso isso seja bem feito, terminou o Odias e saiu os crentes. Caso esse processo não funcione de uma maneira saudável, em vez de gerar Odias, que é a felicidade, a imunologia, gerou ama, que é perversão, lixo metabólico. Grêmenins dentro de você. Lembra dos Grêmenins? Quando moram os Grêmenins? Eu digo que no teu sistema ou sai Grêmenin seco, que é Odias, ou Grêmenin molhado, que é ama. E a ideia do Grêmenin é muito boa, porque ele é extremamente perverso. Ele faz tudo certo e fica errado. Eu ainda não encontrei nenhuma imagem tão perfeita do que a ama faz dentro do teu sistema. A tua célula diz, eu preciso de água, que é para hidratar. Aí passa pela barreira de ama e fala, hum, a sua inveja agora vai ser ótima, vai desidratar ainda mais a tua célula. Então, esse material intoxicante, ele deturpa a tua inteligência celular. A tua célula diz alguma coisa, quero água. Passa por uma camada de burrice institucionalizada e a tua mente escuta o contrário de água. Então, para o Ayurveda, essa ideia só de assim, você tem que seguir o que o teu corpo está te dizendo, ah, eu preciso de mais creme de leite, eu preciso de mais creme de leite, eu preciso de mais creme de leite, significa que muitas vezes você está ungareando ama para dentro de você. Para engorrecer. Para engorrecer. Quais são os sinais de que ama está atuando em você? Porque eu mereço. Essa é a frase 1. Frase 2. Ah, mas é só um pouquinho, não vai fazer mal, vai. Frase 3. Ah, mas também a vida não tem mais jeito? Qualquer uma dessas três frases que aparecer no teu sistema, você pode ter certeza, isso não sou eu, isso é uma se apoderando, querendo se apoderar de mim. Certo? Quando tem alguma coisa que você sabe que não é saudável para você e você meio que, para que você possa fazer, isso é ama falando, vai lá, vai se ferrar, vai se ferrar, que a gente está aqui na torcida. Certo? Então, como é que a gente faz para mudar os hábitos? Mudar os hábitos não é uma coisa simples, principalmente porque o nosso sistema está entorpecido de um caminhão de ama acumulado por uma sociedade extremamente anti-ayurvédica. Certo? Quais são as nossas receitas para uma vida feliz? Aguenta a tua mãe e teu pai te enchendo o saco de que você tem que estudar. Vai para a escola, passe no vestibular para uma boa faculdade. Aguenta aqueles professores chatos com aquelas provas chatas. Arruma um carro, arruma um trabalho, sai com os amigos para beber, vai para um monte de casamento, arranja uma pessoa legal, constrói uma família, tem um monte de estresse no trabalho, mas no final do ano viaja para a Veneza. Certo? Tem um script aí, se você quiser mudar para o Paris não tem o menor problema, mas está de boa também. Mas a ideia, por mais grotesco que seja essa pincelada, é mais ou menos isso que a nossa cultura nos ensina, pelo menos é mais ou menos isso que eu convenciei. Eu acredito que aqui a gente tem um estereótipo de ir no cinema e ver esse script, não é? A gente é ensinado por Hollywood desde os nossos cinco anos na frente da TV, a seguir a esse script. Só que dentro da cultura védica, todas essas soluções que a gente está tendo, estão envelhecendo a gente rápido. Certo? Porque elas estão focando na felicidade através dos sentidos, e não na felicidade com os sentidos. Dentro da perspectiva védica, a única coisa que torna você feliz é teu estado mental interno saudável. Você pode estar no Louvre que for, e se você estiver com o teu estômago reclamando, dificilmente você vai apreciar aquele maneiro. E você pode estar no Beverly Hills que for, se tua mente estiver cheia de ama, você vai estar querendo se suicidar. Certo? Então, a nossa perspectiva materialista, consuma mais, e isso vai te trazer felicidade, hoje em dia esse modelo pró-consumo, está altamente questionado. A proposta de felicidade dos Estados Unidos da década de 60 e década de 70, eu tenho umas duas gerações com gente atirando dentro do cinema, que as pessoas falam assim, opa, deve ter alguma coisa errada nesse modelo. Certo? Mas o que a gente põe no lugar? É um carinha fazendo yoga e indo morar na Índia? Puta, não estou afim desse modelo. O que tem aí de alternativa entre o meio e o caminho? Será que dá para eu seguir uma vida minimamente normal, fora da normose? Será que eu posso trabalhar com o que eu trabalho? Será que eu posso relativamente conviver com as pessoas que eu convivo? E ainda assim ser saudável? Tcharam! Um grande desafio ayurvédico, certo? Porque o ayurvédico não diz que você tem que ser um santo metabólico. Ele só diz que você precisa priorizar isso na tua vida ao longo do tempo. É claro que ao longo do tempo pode ser que você diminua a quantidade de álcool que você tem tomado, pode ser que diminua a quantidade de noitada que você tem feito, pode ser que diminua a quantidade de muita coisa que você sabe que faz mal na sua saúde, mas você não tem coragem ou não tem, você não sabe como mudar aquilo. Mas ao longo do tempo, o ayurvédico, você olha aquilo e fala, putz, isso aqui na minha vida vai ser muito ruim de eu continuar, não estou mais aguentando. Não porque eu fulano disse ou porque eu tenho que isso, não é porque eu não aguento mais. Eu percebi que eu era vegetariano mesmo, quando um dia cheguei em casa e em cima da bancada tinha um pedaço de carne para preparar e eu olhei aquilo e senti um nojo. E aquilo sempre fez parte da minha vida. Durante toda a minha vida aquilo foi feito na minha casa, não era uma ideia não. Naquele momento que eu senti um nojo, eu falei, putz, hoje eu sou vegetariano. Hoje eu não consigo mais chegar perto daquilo. Mas não foi uma coisa assim, ah, porque agora eu virei vegetariano e eu peguei a carteirinha, entendeu? Aí eu vejo também assim. Pessoal, ao longo do tempo, vai ficando com um certo nojo das coisas que te fazem mal. Não quer dizer que você tem que virar vegetariano, mas a ideia é desse processo de dentro para fora. Ok? Sim? Respondi alguma coisa? Não respondi. Ótimo. Pode ir. Nem eu fico pensando nos dois. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.